Olá! Hoje nós vamos apresentar a sede da MP Construtora. É aqui que a gente passa a maior parte do dia trabalhando para tornar o seu sonho realidade. Vem conhecer a nossa super estrutura e entender por que a MP é a construtora que mais cresce no leste fulminense. Essa é a nossa recepção. Esse é o primeiro lugar que você conhece quando vem na sede da MP Construtora. E é nesse super espaço moderno e confortável aqui no coração de São Gonçal e com o padrão MP que a gente se prepara para receber os clientes e amigos que vêm consultar os nossos empreendimentos e saber um pouquinho mais sobre a construtora. Aqui você se sente em casa também. Agora você vai conhecer toda a estrutura dedicada aos nossos colaboradores. Essa é a nossa principal sala de reunião. É onde a gente conversa sobre os projetos e empreendimentos, onde a gente avalia a melhor forma de te atender. Tudo isso num espaço amplo, confortável e super tecnológico. Por exemplo, esse sol aí de São Gonçalo, não é problema aqui para a gente na sala de reunião, não. Fala sério, onde é que você encontra tanta tecnologia em São Gonçalo? É só na MP Construtora. É a garantia de que o seu dinheiro está em boas mãos. Essa é a nossa outra sala de reunião, que também conta com toda a modernidade e tecnologia que você só encontra na MP. E é aqui, nesse espaço super aconchegante, que a gente dá aquela pausa para o café. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo certo? Bom dia. Essa é a nossa sala comercial, onde a gente fala diretamente com você. Agora nós vamos conhecer a sala de engenharia. No caminho para a sala de engenharia, a gente passa aqui pelo setor de suprimentos. E essa é a nossa super sala de engenharia. É aqui que nascem os projetos grandiosos e maravilhosos que só a MP faz. A nossa sede ainda conta com uma super sala dedicada ao setor financeiro, à TI, ao RH e também ao nosso gerente geral. Antes de conhecer a sala do presidente, a gente apresenta um espaço muito especial aqui na sede da MP. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse lugar. A gente tem uma cozinha linda e super profissional para os nossos colaboradores e um espaço de lazer e de jogos para a galera poder recarregar as baterias. Gente, esse espaço aqui poderia ser muito natural em uma agência de publicidade ou coisa do tipo, mas numa construtora, isso renova o compromisso da MP com criatividade e inovação. A gente é diferente da concorrência e tem tudo isso aqui para os nossos colaboradores terem ainda mais ideias para te atender melhor. Essa aqui é a sala da presidência, de onde saem as principais ideias e decisões da MP Construtora. Esse é um espaço muito importante, afinal daqui partem as iniciativas inovadoras que estão mexendo com São Gonçalo e com toda a região. Agora que você já conhece a nossa sede, já é de casa, fique à vontade para investir e conhecer os projetos da MP Construtora, inclusive o nosso próximo empreendimento, o Jardim Bouganville. Gente, toda essa estrutura maravilhosa que a gente apresentou reforça o nosso compromisso com você. Mostra transparência e também segurança, porque a gente quer você investir na MP Construtora. Não deixe de nos seguir e de nos acompanhar, tem muita novidade por aí. Se inscreva no nosso canal no YouTube e conheça a MP nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho